Olha, em Frutal, a polícia rodoviária apreendeu 2 kg de cocaína. Joyce Rodrigues tem as informações. É mais uma apreensão que aconteceu numa fiscalização da rodovia, né Joyce? Sim, Rafael. Foi no quilômetro 3 da MG 2555 em Frutal. 255, perdão. MG 255 em Frutal. A polícia militar rodoviária fazia o trabalho de rotina e abordou esse veículo com o placa do Mato Grosso do Sul. O condutor de 24 anos ficou um pouco nervoso. A polícia fez uma vistoria e encontrou cocaína escondida no filtro do ar-condicionado. 2 kg. A droga estava fracionada em tabletes, em dois tabletes. Ele contou à polícia que iria distribuir essa droga para um adolescente na cidade de Frutal. E para isso, Rafael, receberia mil reais pelo serviço. Ele acabou preso em flagrante e a droga também foi recolhida. E olha só, ia entregar essa droga para um adolescente de Frutal. Vê se pode. Obrigado, viu, Joyce, pelas informações aqui no nosso Balão Geral. Agora deixa eu te fazer uma pergunta.